Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa peseira. É a coisa mais fácil do mundo, mas eu recebo mensagem todos os dias no direct do Instagram perguntando como foi que eu fiz, qual o tecido que eu usei. Então, hoje eu vou falar pra vocês como que eu fiz, porque é uma coisa muito fácil. O tecido é um tecido bem fácil, bem comum de encontrar, pelo menos aqui em Niterói. O que eu fiz? Eu comprei 3 metros de tecido lá na loja Caçula, que fica aqui no centro de Niterói. Provavelmente na sua cidade também deve ter. E olha como ficou certinho de um lado ao outro, tá vendo? Tá batendo aí a barra no chão, do outro lado também. E foi essa medida que eu pedi, 3 metros. E esse tecido é legal que ele tem 1 metro e meio de largura, então sobra bastante tecido pra ficar assim, olha, arrastando no chão aqui também. Quando eu comprei esse tecido, ele veio com o nome na notinha de tecido decorativo. Ele é um pouquinho mais grosso do que o tecido tricoline. Ele é ótimo. E aqui ele tem 3 metros por 1,50, como eu falei pra vocês. E agora é bem fácil, olha. A parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho é fazer a costura. Você tem a opção de colar, se você quiser. Você pode costurar na máquina. Ou até mesmo você pode fazer a costura na mão. Que é bem fácil. Você vai costurando devagarzinho, sem pressa. Eu vou usar a máquina por questão de facilidade, porque eu tenho a máquina de costura. Então, aqui eu vou dobrar aqui, olha. Uma vez. Depois eu vou dobrar mais uma vez. E vou fazer a costura desse mesmo jeito por toda a volta do tecido. Como eu sei que vocês vão me perguntar, no método do tecido eu paguei 15 reais. Se eu comprei 3 metros, deu 45 reais. O que ainda pra mim foi muito barato. Em relação se eu tivesse comprado um outro tecido. É... Pra ter o mesmo efeito na cama. E depois de fazer a costura por toda a volta, é a parte mais fácil, gente. É só usar. É muito fácil, viu? Não tem segredo nenhum. Mas eu gravei esse vídeo, porque muita gente me pede todos os dias, dicas de como fazer essa peseira. É uma coisa bem fácil. Mas, enfim. Eu gravei esse vídeo pra que fique salvo aqui. E toda vez que eu não aguento me perguntar, é só pegar o link do vídeo e enviar pra pessoa. Que fica mais fácil do que responder um a um como que foi feito. Que é uma coisa muito fácil, bem simples, como vocês viram aí no vídeo. Bom, então, ficou assim, olha. A peseira. Então, aqui eu tenho a saia da cama. Mais o cobre-leito. E mais essa peseira aqui. Que ficou, sim, super estilosa. Eu amo demais usar essa peseira. E toda vez que eu tiro foto e coloco lá no Instagram. É muito sucesso e muita pergunta também. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei pra mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!